Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Espírito Santo Nas vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Quando Quando minha alma se cansou Forstis Forstis Minha força Para seguir Quando meu coração Calou Forstis Se intercessor Se intercessor O meu Consolador Consolador Fiel Consolador Minha alma chora Se tu sair Quando não está aqui Consolador Morar Morar em mim Morar em mim Sinto vazio Quando estou Longe de ti 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 Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair, Consolador, mora em mim Sinto vazio quando estou longe de ti Perdoa